Todo amor Amar é como ter um sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos do caminho do amor Maravilhosa confusão Quem enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde no olhar que tá distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade O amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente pensa ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz E ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o grande amor chegar Quando o grande amor chegar Te vencerá E quando menos se espera O amor feito uma pena Se transforma simplesmente em paixão Mas do inferno paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão É uma ilusão Querer que a vida Seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos no caminho do amor Maravilhosa confusão Quem enlouquece o coração Quem enlouquece o coração É alguém que fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o coração O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores 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 O que é isso?